Fui perdoado Sem merecer Foi recebido Como filho de Deus E na terra não há Ao que se comparar O poder deste amor O amor de Jesus Eis-me aqui Meus dias são Teus Tudo que sou Eu rendo a Ti Eis-me aqui Meus dias são Teus Tudo que sou Eu rendo a Ti Fui perdoado Sem merecer Fui recebido Como filho de Deus E na terra não há Ao que se comparar O poder deste amor O amor de Jesus O amor de Jesus Eis-me aqui Meus dias são Teus Tudo que sou Eu rendo a Ti Eu rendo a Ti Eis-me aqui Meus dias são Teus Tudo que sou Eu rendo a Ti 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 E mostrar Tua glória Tua glória O Teu amor Me faz cumprir Tua vontade, ó Pai Tua glória, 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 ó Pai E faz cumprir Tua vontade Oh Pai, na terra não há Ao que se comparar O poder deste amor O amor de Jesus Eis-me aqui Meus dias são Teus Tudo que sou Eu reto a Ti, Jesus Eis-me aqui Meus dias são Teus Tudo que sou Eu reto a Ti, Jesus Eu reto a Ti